Olá, meu nome é Breno Gonçalves Viana, eu sou educador físico na cidade de Januária e venho falar um pouquinho sobre o treinamento de avaliação tridimensional da Personal SA. Antes de ter conhecimento desse treinamento, eu tinha um pouco de medo, vou colocar como medo, receio de atender alguns clientes que me procuravam com lesões, pelo fato de eu não ter na faculdade ensinamento para pessoas com lesões ou pessoas com problemas físicos, a gente tem medo de estar atendendo essas pessoas. Esse treinamento de tridimensional, a avaliação, ele veio para abrir portas para mim. Excelente treinamento, mentorias excelentes, um método de ensino fácil de aprender, né, prático para ensinar também para os seus alunos e muito benéfico e faz uma diferença enorme nos alunos. Ok? Então, eu quero agradecer a Personal SA por ter abrindo essas portas para mim, né, esse grupo que está fazendo esse trabalho está excelente, ok? E vamos com tudo e vamos seguir nossa carreira aí, que é o que a gente gosta. Valeu! Tchau!